Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal do vídeo de hoje Vou-vos dizer aqui Medal of Honor Aliado Assalto Pois é pessoal e tenho aqui uma novidade para vos dizer Pois é Vocês podem andar a ver E como vocês sabem Basicamente A mudada de ecrã Ok pronto A mudada de ecrã tive aqui alguns pequenos problemas Para digamos assim consegui gravar o Medal Ok então Consegui resolver uma coisa aqui Bastante simples até de fazer Que foi Consegui apanhar a tela toda do jogo Que no outro monitor mais pequeno Não dava neste consigo Portanto pessoal Vamos conseguir então Já não vai ver aquelas barras que vocês antes chegavam aqui Acho eu ou aqui Já não dava para ver mais para baixo Aqui de lado acho que não Acho que era só em baixo Agora dá para ver tudo pessoal Tudo 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 ok Dá para ver mesmo tudo Portanto bora lá então continuar Olhem o trocado de arma ali em baixo Olhem o trocado de arma ali em baixo Olhem o trocado de arma ali em baixo Estou sentindo aqui de caraças Tu não estás a brincar com isto aqui Isto é meu Isto é meu Matinas Estás todas a matar os teus É sempre a mesma história e tu Tem sniper Matinas Tem sniper Matinas Tem sniper Não usas Olhe aí Zé Matinas É a minha grande Sai tu mano Olha agora este gajo Passe Sai tu mano Olha agora este gajo Olha agora este gajo Não sai da minha frente, zé. WTF, meu? Tem que limpar o sarampo, é? Ai, ai, ai. Iu, iu, iu. Baixa-te. Tá? Nossa, que violencia! Olha, olha, capitão, vamos ver se has been killed in action. LOL. Isso não impede nada, não impede. O que é isso? Sério que o capitão morreu? Mano, este gajo está parvo. Mano, isto está cheio de minas aqui, não sei se sabes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. No, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei que o capitão não pede-o. Não diso da construção? Moda! CriançaII. O que é que faz ai? Oh gajo a esconder-se. E oh gajo a saltar para parecer um maluco. Bem vamos embora. Até logo. Ah tá o objetivo está completo. GG. Bora lá arrancar para a frente. Bom, vamos ver o que está aqui. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver o que está aqui. Bom, vamos ver o que está aqui. Bom, vamos ver o que está aqui. Bom, vamos ver. 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 Vamos ver. Bom, 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 vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Especialmente. Vamos ver. É uma passagem secreta pessoal. Oh Jesus! Você é o agente americano? Você não teve muito problema em chegar aqui, eu espero. Você não quer usar essas armas que você está carregando. Eles fazem muito brilho. Já vai-me mandar para uma missão fazer maluquices sem som meu. Oh Jesus! Bora lá! Infiltreita Tank Park! Oh Jesus! Tu não és um bocado assim para o maluca não? Ficou umособio. Um beijo. Tomei um bom trabalho aqui. Kodos que é isso? Eu não sei... Vou apanhar, mas... Olha, agora estão a pôr os binocles. Opa, como é que eu vou me infiltrar, mano? Como é que eu me vou infiltrar aqui? Alguém pode me dizer isto, não? Oh, Jesus! Oh, meu! Estou mais uma vez para aqui. Estou mais uma armada encarapada com o video list. O outro também. E agora? Agora é para continuar, não é? Está ali o outro, mano. O que eu passo para ali? Por aqui. E agora é para ir? Onyx? O que é aquilo? Não. Kimboys? Opa, eu não gosto muito de Kimboys. Eu não gosto muito de Kimboys. Digo já. Opa, vir aqui para dentro agora. Oh, Jesus. Opa, para onde é que eu me vou enfiar? F***-se! 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 Vai sustar outro, pá! F***-se! 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 Ah, as trancas são as primeiras funções de trancas. Ah, vai vir para aqui. Tem que mudar as regras aqui. Ah, tem que mudar. Vai vir para aqui. Find a way into the trancas station. Então deve ser por aqui. Find a way... Não acho eu. Foi uma explosão, o cara estava mal ao pé e aquilo estourou tudo. O que é isto aqui? Oi... Oi, Sniper. Foda-se! O que é isto, pá? O que é isto? Não estava lá ninguém quando eu espreitei. Agora está lá um monte de esterco. Foda-se... Isto é merda, mano. Isto é merda, mano. A gente espera de tentar lá ninguém... De nada já está lá um monte de esterco. Oh, Jesus. Foda-se, pai! Foda-se, pai! Foda-se, pai! Foda-se! Foda-se, pai! BAMBOO MY FRIEND Find the way to the train station Está trancado Sobe isto Matilde Sobe isto Eu não vou который Ele está Estou isligando Quase é que fecha a porta Puxa a porta Cães? O que é isto? Puxa a porta Pode fazer Morra Ah, está bom, está bom Epa, está bom, está Muito bom isto, está Bem, pessoal, vou ficar aqui no voador Vou dar aquele save maroto E pronto vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, e eu não devo ficar por aqui mesmo ok? Eu disse duas vezes vou ficar por aqui mas pronto, tudo bem. Bem, forte abraço para todos e tchau, tchau!